Oi, eu sou a Vivian e no vídeo de hoje a gente fala sobre a linha Tucumã da Ecos. A Natura lançou agora a linha Tucumã, que vem com sabonete em barra, creme pras mãos e hidratante corporal. Eu comprei os três produtos, mas o creme pras mãos eu comprei depois e ele ainda não chegou. Mas eu mostrando aqui pra vocês esses dois, vocês vão entender muito bem qual é a proposta da linha. Tucumã é uma palmeira nativa da floresta amazônica, tanto aqui do Brasil quanto da Colômbia e ela alcança até 15 metros de altura. E dela dá pra ser extraído muita coisa. Tem o palmito, tem os frutos comestíveis, tem o óleo, tem também, gente, a amêndoa de Tucumã, que dizem que é o café da Amazônia. Fiquei super curiosa pra provar, pra sentir esse sabor, esse aroma, enfim. E tem também da folha, a gente extrai a fibra de Tucumã e dessa fibra se faz rede e cordas. Inclusive, as cordas são resistentes até a água do mar. Interessante, né? E quando a gente compra um dos produtos da linha Tucumã, nós estamos favorecendo a renda financeira de 702 famílias que vivem lá na floresta amazônica e vivem da coleta desses frutos. Bem legal, né, gente? E o que o Tucumã traz pra gente de benefícios pro nosso corpo, pra nossa pele? Ele estimula a produção de ácido hialurônico, que pra mim é vida. Eu sou muito apaixonada por ácido hialurônico, já que é ele o responsável por fazer o preenchimento entre as células da nossa pele. E aí a Natura fala que depois de 3 dias de ir utilizando o hidratante, a gente já não tem mais perda de ácido hialurônico. Ele consegue inibir essa perda e consegue também começar uma renovação celular. Depois de 14 dias, a gente já tem um estímulo da produção do ácido hialurônico e também um preenchimento mais natural dessa pele. E depois de 30 dias, uma intensificação na produção do ácido hialurônico, a gente já não tem mais perda nenhuma. E a renovação celular e o preenchimento já acontece lá nas camadas mais profundas da pele. Isso é o que a Natura diz que o hidratante entrega pra nossa pele. Eu comecei a utilizar, eu acho que tem 4 ou 5 dias, tá? Então, tá assim o meu frasco. Então, eu já tô nessa fase de não perder a produção de ácido hialurônico, né? Já não tô tendo nenhuma perda, o que é bem interessante. Dizem que depois de 30 dias vai ser uma pele mais preenchida, mais uniforme, com uma textura mais sedosa. Tomara que venha assim, né? Eu comprei o hidratante junto do refil. Então, eu devo ter aí uns 50 dias, eu acho, de hidratação. Geralmente, um frasco desse, da linha Ecos, ele dura pra mim uns 25 dias, porque eu passo bastante, gente. Eu tomo banho duas vezes ao dia, pelo menos, mínimo. Então, quando eu acordo, eu passo e na hora de dormir também, eu gosto de passar. Então, assim, eu uso bem. Tomara que venha mesmo esses benefícios, porque assim como eu gosto de ter ácido hialurônico aqui no rosto, vai ser muito bom saber que minha pele tá sendo favorecida por ele também, né? É super importante, gente. Porque realmente dá uma preenchida bem legal. Às vezes, eu até pego algum creme de ácido hialurônico e passo aqui, principalmente, sabe? Acho que é super importante a gente cuidar dessa região aqui, porque conversa muito com o rosto, né? Então, a gente tem que deixar essa área super bem nutrida, super importante. E eu tô gostando dele. Ele tem uma absorção rápida, poucos minutos depois que você passa, ele já tá bem absorvido. Eu vou mostrar pra vocês na pele, né? Fica mais fácil. Olha, ele é amarelinho, tá? Na verdade, ele é mais laranja, né? Essa é a textura dele. Tinha que ter passado daqui. Mas dá pra ver, né? Olha, isso. Então, é o hidratante que te entrega uma pele com um toque bem aveludado. E depois de poucos minutos, gente, a absorção, ela é completa. Em questão de fragrância, pra mim, é uma fragrância bem suave. Fica entre castanha e buriti. Vocês já usaram esses dois? Imagina você misturar tanto o hidratante de castanha com um buriti. Vai dar um cheirinho suave? É bem isso, assim, pra mim, sabe? Tem gente que fala que lembra o cheiro de algodão. Eu acho que não lembra o algodão. Mas tem aquela mesma suavidade de fragrância. Eu acho que é bem por essa vibe. E agora, o sabonete. Vem nessa caixa, bem bonita. Aí, aqui também, com escrita em braile. Acho que não dá pra ver, mas enfim. Sempre muito responsável, né? Quatro sabonetes de 100 gramas. Tem sabonete cremoso e tem sabonete esfoliante também. Aqui tem algumas informações, tá? 98% de origem natural, 100% vegano. Então, assim, são produtos que têm selos muito importantes. A Natura agora tá com o selo de feito com responsabilidade, livre de testes animais, biocosmética regenerativa, onde traz até três vezes mais ativos benéficos pra nossa pele. Todo um cuidado super especial. Eu já comecei a utilizar, tá? Já peguei um daqui. Já tem alguns dias que eu tô utilizando pra poder trazer a minha experiência pra vocês. O sabonete é muito bom. Todo sabonete da linha Ecos, eles têm uma durabilidade bem legal. Eles rendem... Olha só que lindeza. Que é esse esfoliante aqui. É lindo, né, gente? Acho muito bonito o sabonete da Natura. Produto vegano, Amazônia viva. Saboaria Natura. E além de lindos, todos são eficazes contra bactérias, germes e vírus. Nos entregam uma limpeza bem eficiente e uma hidratação muito boa. Então, eu acho super importante a gente comprar o sabonete e o hidratante junto. Eu gosto. Porque aí constrói camadas da mesma fragrância, sabe? Eu sempre falo isso, gente. Eu acho muito bacana a gente construir. Então, falta agora a Natura desenvolver outros produtos de Tucumã. Assim, a gente vai ter esse mesmo cheirinho suave, delicado e com um ativo que te entrega ali um estímulo da produção do ácido hialurônico, que é super importante, na verdade. E também, né, a gente fortalece essa renda financeira das famílias que vivem ali da coleta do Tucumã. Então, acho super importante isso. São 702 famílias sendo ajudadas toda vez que a gente compra um desses produtinhos. É muito bom, né? A gente tem que valorizar a nossa floresta amazônica, valorizar as pessoas, a comunidade, as comunidades que vivem por lá, né? Cada uma extraindo alguma palmeira, alguma região ali diferente. Então, é super válido. Eu realmente, assim, eu abraço a causa junto da Natura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha pelo WhatsApp, Facebook e eu te espero nos próximos vídeos. Pode ser? Beijo, gente! E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho